Já é um som musica, sempre perto Uau, 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 uau Londrina torturada, liar Todas elas caíram em terra Olha a bruxa, sem passoura Matou o homem, cogepado Incêndio, olha a carga Incêndio, que são gigas Incêndio, olha a carga Incêndio, que são gigas Durmo em Angola e acordo em França Toda chique, me dou confiança Estou solteira, não quero aliança Minha cota fez coisa boa Olha só pra mim toda boa Eitos gostosos, tipo Danone Aqui tudo é com iPhone O escoço parte o Cartier Por favor, manda vir o rosê Peruca aqui não encaixa Alambina nosso grupo baixa Olha a bruxa, sem passoura Matou o homem, cogepado Incêndio, olha a carga Uau, incêndio, que são gigas Uau, incêndio, olha a carga Uau, incêndio, que são gigas Uau, incêndio, olha a carga Uau, incêndio, que são gigas Segunda a sexta é com Ferrari Na outra parte com lugar Bolsa da Gucci Sapate da Prada Sapate da Prada Sou poli-leite Patricinha da Elite Tens problemas? Fala com Prada E o contra, é e e e e e com E o contra, é e e e gom E o contra, é e 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 com E a Patrícia Pou l'asse mambora Pou l'asse mambora Pou l'asse mambora Pou l'asse mambora Olha a bruxa Sem passoura Matou o homem, cogepado Incêndio, olha a carga Uau, incêndio, que são gigas Incêndio, olha a carga Incêndio, que são giga Incêndio, olha a carga Incêndio, que são giga Aêêêê, beijos da Apple, Londrina, HMC Produções, carrega Podem me matar, podem me matar, podem me matar Podem me matar, podem me matar, podem me matar Podem me matar, podem me matar Vou nascer mampouca, vou nascer mampouca, vou nascer mampouca Tá bonito, Hollywood Incêndio, olha a carga Incêndio, que são giga Incêndio, olha a carga Incêndio, que são giga No doubt I do it Tá bonito, tá bonito Hollywood, Hollywood, Hollywood Hollywood